A paz do Senhor, irmãos e irmãs, feliz ano novo desde já, como é que estão os preparativos aí na cozinha de vocês, irmãos? Porque aqui, olha só, já estou terminando de cozinhar o peito de frango com o qual eu vou rechear o vatapá, isso mesmo. Quem gosta de vatapá, vai comer o vatapazinho essa noite, aqui os pães dormidos que eu já comprei, comprei bastante, né, para não faltar, e vai ser bênção para a glória de Deus, vou caprichar, viu? Então, queridos e queridas, até mais tarde na igreja, em nome de Jesus, amém? Amém.